Parceria Negócios Imobiliários, onde você realmente vai encontrar especialistas em locação de imóveis. Aqui você vai fazer bom negócio, explica pra gente. Somos especialistas em locação, né? Nós estamos também, temos muita parceria com pessoas, com corretores, com imobiliários e estamos disponíveis também para compra de carteiras. Então aproveita, vem aqui, faça bom negócio. E pra você que tá procurando uma empresa séria, de qualidade, pra fazer a administração dos seus imóveis, a parceria também faz uma parceria de sucesso pra você. Vamos falar de endereço aqui, Luiz Pereira Barreto? 538 Centro. E o telefone? 3305 5052. Se você quiser ligar também pelo WhatsApp? 99765 4114. Manidade em primeiro lugar, vem aqui na parceria Negócios Imobiliários.